Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo praticam os esportes de futebol. Tem o Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo praticam os esportes de futebol, basquete, vôlei e redebol. Não necessariamente nessa ordem. A idade de cada um deles é 18, 21, 29, 32. Também não necessariamente nessa ordem. Luiz não é o mais novo e não pratica futebol nem vôleibol. O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo Naldo. O jogador de basquete, o melhor amigo de Naldo é jogador de vôlei. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens. Com essas informações é correto concluir que, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, repara uma coisa. A questão mostrou que cada um tem uma ocupação, tem uma idade e pratica um esporte. E começou a dar o quê? Um monte de informações sobre elas. Esse é o tipo de questão clássico de associações lógicas e vai estar na tua prova. Isso daí é da última prova. Então, vai estar na sua prova. Com certeza estará na sua prova, beleza? E aí, associações lógicas. Primeira técnica, eu interpretei. Segunda técnica, é a técnica R. Como é que é a técnica R? A técnica R me diz o que deve ser feito. E o que deve ser feito aqui, família? Você monta a tabela, beleza? É assim que a gente resolve. A gente monta a tabela. Show? Literalmente, monta a tabela. Beleza? E aí, eu vou sair daqui. Eu vou botar, eu botei mais um slide, para a gente montar a tabela e você não errar. Show de bola? Vamos lá. Let's, let's, para a gente não errar. Ó, deixei só a informação aqui. Nessa tabela, você sempre vai botar os nomes primeiro e as informações acima. Vamos lá? Então, vamos colocar aqui os nomes. Quais são os nomes mesmo? Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo. Então, vamos lá. Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo. Deixei até aqui para montar com vocês. E aí, tem os esportes. Futebol. Futebol, basquete, vôlei e handball. Basquete, vôlei e handball. Beleza? E tem as idades. 18, 21, 29, 32. Então, vamos lá. 18, 21, 29, 32. Agora, a gente vai fechar essa tabela maravilhosa. Vamos fechar essa tabela maravilhosa. Tabelinha lindia. Tabelinha lindia, de meu Deus. Tabelinha lindia. Aí, aqui, ó. Vou botar mais acima aqui. Tá? Vou botar todas as visórias. Beleza. Aqui, ó. Porque aqui eu separo, eu boto. É esporte, né? Esporte, idade. Para não confundir. Por quê? Um não vai anular o outro. Beleza? Vou botar aqui para ficar mais retinho. Beleza. Show? Maravilha. Agora, vamos lá. Ó. Onde a informação for verdadeira, né? Onde for verdade, a gente vai botar sim. Onde acontecer aquilo, a gente bota sim. E onde não acontecer, a gente bota não. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo. Vamos ler. Luiz não é o mais novo. Então, se Luiz não é o mais novo, ele não tem 18 anos. Vamos lendo e marcando. É assim que tem que fazer. Para de fazer o que você está fazendo e me dá atenção agora. Agora eu preciso da sua atenção. Luiz não é o mais novo e não pratica futebol nem voleibol. Então, o Luiz não pratica futebol nem voleibol. Beleza? O jogador de basquete tem 29 anos. Ó. O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz. Cara, se o jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz, o que eu concluo daí? Eu consigo concluir que o Luiz não joga basquete e que ele não tem 29 anos. Por quê? É amigo dele que joga basquete e tem 29 anos. Beleza? Aí, ó. Olha que legal. Repara uma coisa. Aqui, olha essa linha. Não, não, não. Se ele não joga futebol nem basquete, ele só pode jogar handball. Então, toda vez que fechar uma linha com não, sobrou um cara, é sim. Tá? E agora vem o mais importante aqui. Toda vez que você colocar sim, colocar sim aqui, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai circular o sim para chamar atenção e vai colocar não na linha desse sim e não na coluna. Que aí você fecha. Por quê? Ele não joga outro esporte e mais ninguém joga. E muito cuidado, porque o não é só no esporte, tá? Não tem nada a ver com a idade. A idade é do outro lado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. Para tudo. O Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. Então, o Naldo só pode ter 21 anos. Por que o Naldo só pode ter 21 anos? Por quê? Aqui, ó. O Naldo só pode ter 21 anos. Porque a única diferença é da 8. Para ele ser mais novo, né? Então, coloquei sim. Coloco não na linha. Coloco não na coluna. Show de bola. O Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. O jogador de basquete. Beleza? Então, o que que eu concluo daí? Que o Naldo não é jogador de basquete. Show? Concluo isso daí. O Naldo não é jogador de basquete. Conclui. Beleza? O melhor amigo de Naldo, ó. O melhor amigo de Naldo é o jogador de voleibol. O que que eu concluo daí? Que o Naldo não joga voleibol. Se o Naldo não joga voleibol, ele só pode jogar futebol. Então, sim. Dá uma circulada. Não na linha. Não na coluna. Show? Vamos lá. É Marcos e o jogador de futebol? Opa! Marcos e o jogador de futebol. O Marcos é jogador de futebol? Não. Porra, isso daí já tá ali, né? São os dois mais jovens. Cara, vamos olhar aqui pro Marcos. Ele e o jogador de futebol são os mais jovens. Os mais jovens têm 18 e 21 anos. Ele tem 21? Não. Então, ele só pode ter 18, né? Então, aqui, ó. Sim. Marcos, sim. Coloquei sim. Não na linha. Não na coluna. Beleza? E aqui, ó. Olha aqui pra esse. Aqui, ó. 32 anos, ó. Não tem 18. Não tem 18. Não tem 21. Não tem 29. Só pode ter 32. Sim. Não na linha. Não na coluna. E ali só sobrou sim pra ele. Show? Maravilha. Né? Então, ó. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens desse grupo. Maravilha. E agora, Renato? O que eu vou fazer? Você vai voltar informações. Aquela do jogador de basquete, que tem 29 anos. Vamos lá? Ó. O que ele disse aqui, ó. O jogador de basquete tem 29 anos. Quem tem 29 anos, galera? É esse cara aqui. Então, ele é o jogador de basquete. Então, eu boto aqui sim, né? Não na linha. Não na coluna. E agora, fechou. Não sei. Tabela feita. Matei a questão. Agora, eu tenho que ver a opção correta. Vamos lá? Vou voltar aqui com você. Ó. Marcos tem 21 anos. Só que é legal que tu vai usando também os conectivos. Essa é a tabuada lógica. Marcos tem 21 anos. Vamos ver? O Marcos, ó. O Marcos tem 21 anos. O Marcos, ó. O Marcos tem 21 anos. Não. Ele tem 18. Então, isso daqui é falso. Ou pratica handball. O Marcos pratica handball, galera? O Marcos pratica handball? Não. Ele pratica vôlei. Então, falso. Tabuada lógica do ou, galera. Anota isso. Tabuada lógica do ou. Tudo F da F. Tem tudo F aqui. Tem falso. Então, não é correto concluir. Não é resposta. Vamos ver a próxima? Naldo e Osvaldo não são irmãos. Então, Naldo e Osvaldo não são irmãos, né? Lembrando que os que são irmãos são aqueles que têm 21 e 29, né? Porque ele diz aqui, ó. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. O jogador de basquete. Então, ó. Naldo, eles são irmãos, né? Ele falou aqui que eles não são irmãos. Então, ó. Falso. Ou, como é ou, tem que olhar o outro. Luiz tem 29 anos. Vamos ver se o Luiz tem 29 anos. Luiz tem 32 anos. Tá errado. Falso. Então, ou. Tudo falso. Dá falso. Beleza? Show? Vamos para a próxima. Luiz pratica handball. Vamos ver se o Luiz pratica handball. Luiz pratica handball. Sim. Beleza. Luiz pratica handball. Verdadeiro. E tem 21 anos. O Luiz tem 21 anos, galera? Não. Tem 32. Então, isso daqui é falso. Conectivo E. Como é que é a tabuada do E? Tudo V da V. Tem tudo V? Não. Então, o resultado é falso. Maravilha? Zero trauma, família. Tudo lindo aí? Vamos ver a letra D, ó. Osvaldo pratica basquete. Então, vamos ver se o Osvaldo pratica basquete. Osvaldo pratica basquete. Verdadeiro. E Naldo pratica vôleibol. O Naldo pratica vôlei, ó. Naldo pratica futebol. Então, isso daqui é falso. Tudo V da V. Vira falso. Opa! Não é a A. Não é a B. Não é a C. Não é a D. Só pode ser quem? A E. Marcos V da vitória vai ser feliz, né? Mas agora vamos ver o porquê. Vamos lá. Marcos pratica futebol ou tem 18 anos? Vamos ver, ó. Marcos pratica futebol. Marcos pratica futebol. Falso. Opa! Falso. Ou, quando é ou tem que olhar, tá? Tem 18 anos. O Marcos tem 18 anos, galera. Tem, tem 18 anos. Então, isso daqui é verdadeiro. Tá, bora do ou. Tudo F da F. Como ali não tem tudo F, logo isso é verdadeiro. Opa! Gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico pra gabaritar e passar nesse concurso? Então, faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico pra Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula pra você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. clica aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso pra Polícia Civil São Paulo e eu tô te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e pra cima deles até as aulas do curso da PCSP pra você gabaritar. Até lá. Tchau.